Se eu te currar lá no meu café, você vai ficar louca, louca de prazer O coro vai comer, mano eu vou pra vocês, é Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar, bora se acabar Que fogo dá nego, também não arrego Bora, 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 bora se pegar Bora, 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 bora